Ninguém tem o dengo que tem minha preta E nem o gênio que ela também tem É ela quem dá ordem aqui na nossa casa Mas quando ela relaxa fica tudo bem A vida tá beleza aqui com a nossa filha Agora tem mais uma que acabou de chegar É mais uma menina pra nossa alegria E o nosso dia a dia vem se completar Quem tem verdade tem valor Que bom é ter a sua mão